Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Satifrags e quem não é inscrito, inscreve logo no canal e dá o joinha. E a fragrância que a gente vai falar hoje é noventista e hoje vamos descobrir se ela ainda faz sucesso. Bora lá ver? Animale for Men é um perfume amber especiado masculino, lançado em 93, as notas de topo são limão, nérole e frésia. E no coração, lavanda, barga de zimbulo ou junípero e gerânio. E no fundo, couro, musgo de carvalho e vetiver. Então, está aqui nas minhas mãos a Animale for Men, da casa Animale Parfums, um eau de toalha. É o primeiro da sua linha ali, lançado em 93. É um noventista de respeito, um líder de vendas mundiais, é um perfume de entrada na perfumaria. Vamos falar assim, se você quer um perfume importado com custo-benefício legal, essa aqui é a pedida. E vou falar com vocês. Na minha resenha do Animale Animale, acabou sendo a minha primeira fragrância da casa. Sem querer querendo, como se diz o Chaves. Fui comprar o Animale Animale e o vendedor, às vezes mal informado, me entregou esse frasco. Levei embalado, nem olhei e nem conferi. Como eu disse no vídeo, tinha pegado uma resenha e acabei me frustrando, porque a pegada aqui é outra. E vocês vão saber agora no vídeo, se é redundante ter os dois, qual é o melhor na minha opinião. Vamos lá pegar a saída? Aqui na saída, pessoal, lógico que eu testei o produto o dia todo, é limão e neroli. Bem intenso. Aqui até bem adstringente, bem forte. Lembra um pouquinho a saída do Jacques Bogart. Lógico, uma intensidade um pouco menor, né? Porque o Jacques Bogart é extremamente intenso na saída. Não dá nem pra sentir ele direito de tão sintético. Aqui é uma vibe de um limão sintético, mas depois ele acalma um pouquinho. Vem as outras notas de zimbro, que é o gin, que dá uma especiada, gerânico, refresca a fragrância. Não é uma fragrância, vamos falar assim, cítica, cortante. É só esse nicinho aqui que é bem pegado. Já é proposital da perfumaria pra dar intensidade na saída do perfume. E logo depois, pessoal, ele já vai evoluindo. Já começam a vir as notas que estão ali no fundo. Eu sinto uma nota um pouco ambarada aqui. Vem esse couro aqui, dá uma calmada nessa parte cítrica. Mas é muito gostoso, pessoal. Muito. E eu sinto aqui uma vibe de lavanda, que eu consegui ter essa nuance no Davidovico Water. Aqui a lavanda, ela equilibra bem a fragrância e dá uma pegada de limpeza aqui. Não de material de limpeza, propriamente dito, mas esse limão, com essas notas de nérole, dá bem essa intensidade. Só que aqui tem um segredinho. A construção desse perfume é muito harmonizada. Tem o musgo de carvalho, tem outras notas aqui. O vetiver, que acaba equilibrando e vindo esse couro aqui, a camoçada dando uma adocicada e tirando um pouco essa pegada cítrica, cortante, sabe? Que dá vibe de material de limpeza. Então o perfume no seu dry down, na sua secagem, fica delicioso, fica gostoso, bom de sentir. É um perfume agradável, um perfume que serve como assinatura, perfeitamente. Lógico que não pode ser no calor estridente. É um perfume ali que até os 28 graus casa super bem. Agora a gente vai falar um pouquinho de ocasião. Aqui, como se diz, pessoal, é um perfume pau pra toda obra. Serve pra balada, serve pra você usar no trabalho, pra ir pra faculdade, transporte público. Não é um perfume invasivo. Tem uma cilagem legal, mas não é nada explosivo como o Animale-Animale. Já fazendo um comparativo. E falo pra vocês, agora respondendo aquela pergunta que eu fiz, é redundante eu ter os dois na coleção? Perfeitamente. Aqui, é como eu falo, você consegue ter duas fragrâncias com custo legal, porque esses dois produtos tem um custo interessante. Você tendo um pra usar durante o dia, que seria o Animale-Formem, e o Animale-Animale para encontros, baladas, entre outros. Mas esse aqui também serve perfeitamente pra todas as ocasiões. Mas se você quer ter um cheiro diferente à noite, ter um cheiro exclusivo, o Animale-Animale, na minha opinião, é mais interessante. E vamos complementar agora a parte de performance, e depois eu vou responder aquela perguntinha, qual que eu gosto mais? Já na parte de performance, esse produto aqui, durou na minha pele entre sete horas, quase oito horas. Já na sexta pra sétima hora, já fica bem morto na pele. Como tem essa base mais cítrica, não tem essa base tão ambarada como o Animale-Animale, acaba ele perdendo um pouco de intensidade. E é a proposta do perfume, não é que ele seja inferior ao Animale em qualidade de notas. Mas a proposta de construção é um perfume mais versátil, um perfume não tão intenso, com notas tão pungentes, invernais. E projetou na minha pele uma hora e meia. Uma projeção muito interessante, é moderada, quase alta, não é uma projeção muito expansiva, como o Animale-Animale projetou na minha pele. Eu acredito que pele é uma coisa muito individual. Cada um responde de um jeito. Notas que tem âmbar, tabaco, mel, na minha pele funciona super bem. Já perfumes frescos, aromáticos, esfugérios aromáticos, tem uma vibe legal na minha pele, mas não é nada explosivo. Tem menos intensidade, menos performance. Nenhuma coisa a considerar. Vou deixar um vídeo sobre a fixação aqui no card, pra vocês aprenderem um pouquinho sobre isso. Como é importante você hidratar a sua pele, ter todos esses detalhezinhos, pra melhorar a performance da fragrância. Espero que vocês tenham gostado. Opa, peraí, não respondi não. O perfume que eu gosto, é o Animale-Animale. Já tá matado, eu já falei isso. Pela performance que entrega na minha pele, e pelas qualidades de notas olfativas. Já senti por Decantinax, o Zerjof, igual eu disse no outro vídeo. Por Havana, eu já tive. Então, você imagina, é uma paixão antiga. Perfume é isso, pessoal. Então, tem uma percepção, tem um gosto, os gostos são variados. Vai ter gente que vai falar assim pra mim, ah, eu gosto mais do Animale-Formen, por conta da versatilidade. E eu quero que vocês deixem aqui no comentário, o que vocês acham do Animale-Animale, e do Animale-Formen, qual deles que você gosta mais, e por que que você gosta. Tá, jóia? Espero que vocês tenham gostado. Tem essa fragrância lá no Gustavo da G2 Imports. Eu acredito que é até pronta entrega, que é uma fragrância que sai muito, mas ele consegue rapidinho, caso não tenha de pronta entrega. Tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês, e até um próximo vídeo perfumado. Tchau, 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 tchau.